500KM e quase nada mudou Fala povo do meu agrado, sejam bem vindos ao Corrida Positiva E hoje é dia de ASIC Nova Blast Galera, hoje eu vou falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos desse tênis Mas antes de a gente começar, eu queria que você desse aquele joinha pra gente Se inscrevesse no canal, pra que a gente possa propagar essa informação pra mais pessoas E aí vai ajudar a gente a crescer esse canal e pra gente dar aquela pombada né Acompanha a gente aí Como vocês estão vendo, eu tô com a camisa do meu amigo Cleberson Da equipe dele, Amigos da Batalha E essa daqui é uma homenagem a você meu amigo Bom galera, vamos ao que interessa né Esse tênis aqui, eu corri várias provas com ele Uma das provas mais emocionantes pra mim foi o meu RP na maratona Que foi a maratona do Recife Que eu fiz os 42KM 195 metros em 3 horas e 22 minutos Foi um baita tempo pra mim Eu não esperava e esse tênis aqui ele me proporcionou um conforto dentro de todo o percurso Não senti dores no pé, eu não senti minhas unhas não machucaram Foi uma coisa totalmente excepcional Foi minha primeira maratona com esse tênis Mas eu já tinha feito outros longões Já fiz um longão de 30KM com ele Já fiz 21, 18 E outros treinos que me fizeram participar de provas E ele me ajudou bastante Eu tive que treinar com ele pra poder Eu conseguir fazer a maratona A maratona do CTA eu fiz em 3 horas e 51 minutos Eu tive uma pequena lesão no joelho E eu ainda consegui concluir no sub 4 E esse sapato me ajudou bastante Devido ao amortecimento Ele conseguiu ajudar a chegar na saga final dos 42KM Fora isso, tudo tranquilo Em relação ao tênis Em relação ao percurso E pra gente falar melhor dele Vamos pra bancada Pra gente falar melhor de perto, né? Vamos lá Galera, aqui na bancada Eu vou falar do cabedal, certo? O cabedal aqui Ele não teve nenhum desgaste Porque a sua trama Ela aparenta ser bastante grossa Mas ele tem bastante respirabilidade Mas não aconteceu nada Absolutamente nada com a sua estrutura A biqueira dele aqui é interna Certo? Bem molezinha Clique contra a forte dele aqui É bastante rígido E não desgastou em nada aqui atrás Geralmente o calcanhar aqui Ele desgasta nada com lingueta Não aconteceu nada na lingueta Perfeito O cabedal está perfeito Agora a gente vai falar da entressola A entressola, como todos sabem É a tecnologia Flight Foam Blast Essa tecnologia Ela dá responsividade E conforto ao mesmo tempo Toda a parte aqui da entressola dele Íntegra Certo? Só que tem um detalhezinho Que eu acho Que foi o principal motivo Da mudança Do Nova Blast 1 para o 2 Eu percebi que com o passar do tempo Caem-mes longos Essa parte aqui Na minha aterrissagem Quando toca o solo No antepé Que eu vou fazer força para decolar A minha pronação aumenta muito Tanto é que Se você olhar O Nova Blast 2 Nessa área aqui Ela tem mais reforços Como vocês estão vendo aí Coloquei o Nova Blast 2 Tem mais reforços aqui Nessa estrutura Traseira do tênis Provavelmente A mudança da ASIC Do Nova Blast 1 para o 2 O principal Tenha sido isso Agora vamos, cara Para a cereja do bolo Que me impressionou De uma forma Que eu não sei nem explicar Solado Do tênis Solado do tênis Continua íntegro, cara Pouco desgaste Os desgastes Eu vou mostrar Em pontos específicos Que é de acordo Com a minha pisada Houve desgaste Nessa parte daqui Houve desgaste Nessa parte daqui Que é justamente Na hora que eu Aterrizo Que eu raspo Essa lateral No chão Antes de cair E isso Fora esse detalhe O tênis Está Impecável O solado Ele com certeza Roda mais de 500 km Fácil 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 Isso É devido A tecnologia A-RAR Plus Que a ASIC Desenvolveu Para essa Entressola Para esse solado Desculpa Onde Esse Material Ele dura Até duas vezes mais É uma promessa Da ASIC E com certeza Eu estou observando Que é verdade É isso aí Galerinha Um tênis Que vai durar Pelo menos Mais 500 km E eu não vou Me aperrear com isso Beleza? E aí galerinha Vocês gostaram do vídeo? Se gostaram Dá aquele joinha Se inscreve Compartilha Com os amigos Para a gente Poder Colocar mais vídeos Aqui para vocês Mais vídeos Mais legais Mais vídeos De retro Nostalgia Tênis novos E tudo Que a gente Possa fazer Para vocês E Minha reflexão É Seja positivo Beleza galera? Um abraço Tchau 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 Tchau